Fui numa valsa das flores Com uma moça eu dancei Era mais linda que as flores Dançando me apaixonei Naquela valsa das flores Ela comigo a rodar Lhe confessei meu amor Fiz os seus olhos chorar E com o coração ferido Ela disse querido Eu já me casei Para não me dar esperança Mostrou-me a aliança Na mão que afoguei O casamento é sagrado Ela casou sem amor Mas não podia trair Para consolar minha dor E com a valsa das flores Soltou-se dos braços meus Tão carinhosa Tão carinhosa me olhou Chorando me disse adeus Hoje toca na valsa das flores São tantos amores Alegre a rodar Uma moça me entrega uma flor E eu lembro aquele amor Que não vai mais voltar Que não vai mais voltar Hoje não posso esquecer Aquele amor proibido Aquele amor proibido Sei que no seu pensamento Também não fui esquecido São longas noites pra mim Hoje os dias maiores Hoje as maiores são Eu não consigo tirar Ela do meu coração Hoje toca a valsa das flores São tantos amores Alegre a rodar Uma moça me entrega uma flor E eu lembro aquele amor Que não vai mais voltar Beleza minha gente!